Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Esses novos dias as alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Hoje é um novo dia Começou esses novos dias As alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser É de quem quiser A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser É de quem quiser A festa é sua Hoje a festa é nossa É de quem quiser É de quem quiser Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou De quem quiser, quem vier É um novo dia, é um novo dia Que começou Deus te dá um novo dia, oh Deus te dá um novo dia O que é isso?